Amigas e amigos da Full Power, nós estamos no coração de Nova York, pertinho da Times Square, por isso esse barulho, estamos aproveitando que a chuva deu uma pausa e vamos lhe apresentar o Grand Cherokee Trackhawk. Mas isso aqui é um Jeep, que não é para você ir por uma trilha, mas você pode se divertir bastante em uma prova de arrancada. Sabe o que os caras da Jeep fizeram? Pegaram o V8 do Hellcat, um V8, 6.2 litros com supercharger de 717 cavalos de potência e 90 quilogramas força média de torque e colocaram debaixo do capô desse Jeepão de mais de 2,5 toneladas. Você pode torcer o seu nariz e falar, pô, 2,5 toneladas? Sabe quanto esse negócio aqui, esse tijolo com rodas faz de 0 a 100? 3,7 segundos. Aqui em Nova York, a gente só vai andar na rua, então a gente não pode fazer barbaridade. Se no Brasil a gente já não abusa, imagina nos Estados Unidos, onde os guardas saem do buraco no chão, os caras brotam do bueiro para te multar. Aqui nos States, esse carro custa uma verdadeira fortuna, 86 mil e 900 dólares. Ele começa nesses 87 mil dólares, mas pode chegar até quase 100 mil dólares, com alguns opcionais bem simples, como bancos especiais de couro, o teto solar que a gente tem aqui, que é um teto solar duplo, de vidro, é animal o teto solar. As rodas de liga leve, aro 20 com pneus Pirelli P0 também é um opcional, mas sabe como é barato roda e pneu aqui? Só de roda e pneu custa menos de 2 mil dólares, aro 20 e pneu Pirelli P0. Bem barato, né? Comparando ao Brasil, pô. A sonzeira também é animal nesse carro, que é um outro opcional de 2 mil dólares, ou seja, nós estamos com a versão mais cara. Tecnologia não falta aqui também nessa parada, né? O Uconnect, a central multimídia aqui, oferece até internet a bordo. A parte de climatização tem dual zone na frente, tudo com comando digital. Os bancos dianteiros podem ser resfriados ou aquecidos, dependendo da temperatura, e até o volante pode aquecer. Vou te falar, modos de pilotagem tem vários. No automático, ele vai na tua condução maneirinha ali, a suspensão fica macia, o volante responde mais lentamente. Se você passar para o modo track, que é para você andar na pista ou numa tocada mais radical, o volante fica com respostas mais rápidas e o acelerador mais agressivo ainda. Como se não bastasse ainda, tem até um pinheirinho, um botãozinho, do lado desse botão do track, de andar na pista, que te permite fazer o Launch Control. Controle de tração imediatamente sai de ação, você fica com o carro na tua mão, na tua responsa, é só frear, acelerar ao mesmo tempo, o giro vai subir um pouquinho, paulada. 0 a 100, 3.7 segundos, sem borrachar, o que é bem animal, né? Se ele pesa 2,5 toneladas e acelera muito, tem muito material para parar ele também. Freios Brembo de 6 pistões na dianteira e na traseira, pinças de freio com 4 pistões da Brembo. É um jipão urbano, você andar no teu dia a dia e se quiser ir para uma pista fazer uma zoeira de prova de arrancada ou até um track D, porque ele é tração nas 4, vale a pena. Quer saber se ele vai para o Brasil? Não vai, não tem previsão. Se ele fosse para o Brasil, ele ia custar quase meio milhão de reais. Você pagaria meia milha num jipão Grand Cherokee Trackhawk? Responde aqui nos comentários abaixo, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por acompanhar mais esse vídeo direto de Nova York. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí para a gente, compartilhe com seus amigos e suas amigas. Caso você não tenha gostado, escreva nos comentários abaixo que tipo de vídeo você quer ver aqui no youtube.com.br Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Valeuzaço!